Você é um covarde, Lino Você entregou todo mundo, cara Isso não se faz Foi por causa daquela porcaria de soro da verdade Eu não queria O que você quer que eu faça? Também tentaram arrancar tudo de mim Tentaram arrancar informação, não conseguiam De mim também não conseguiram nada Nenhuma informação, Lino Sabe por quê? Eu não entrego os meus amigos Você Você é um traíra, Lino Só pense em você mesmo, cara E se eu tivesse com os meus poderes Eu ia tacar fogo em você inteiro Olha essa boca, Draco Olha como você fala comigo, clara a boca Clara a boca, você, Lino Você entregou todo mundo, cara Você entregou a nossa quadrilha E você quer saber de uma coisa? Que é A minha vontade agora, cara É de arrebentar essa tua cara lavada Então vem, Draco Vem Paga pra ver Eu vou te mostrar quem é que manda aqui, moleque Chega, chega Parou Será que vocês estão percebendo que é exatamente isso que o delegado Ferragem quer? Ele Você está conseguindo usar os seus poderes? Um pouco Quase nada Mas o suficiente para captar a estratégia do Ferragem Ele está querendo que a gente brigue entre nós Vocês entendem? Para a gente ficar enfraquecido Entendeu? O Tele tem razão É Vai ser muito mais difícil se a gente se separar É óbvio que vai A gente nunca vai conseguir fugir daqui se não for unido Claro Você está certo É, Tele Você está certo A gente não pode brigar Foi mal, Lino Esquece, Draco Esquece A gente agora precisa se concentrar para conseguir fugir desse lugar maldito Eu só espero que os nossos parceiros da Liga Bandida consigam escapar do esconderijo Antes que a DPCom chegue lá Droga Droga Pois a gente já invadiu nosso queijinho Isso não podia ter acontecido A culpa foi sua Calma Não vamos ficar preocupados agora de novo, né? Pelo menos todos eles já fugiram A Gore, o Meta, a Trans, a Bianca Que dizer Menos a Hana A Hana foi presa Foi presa Se despeito Parado aí É melhor você se render, mutante Me render a quem? A esse bando de humanos indefesos? Filho, não vai jantar nada A gente tem que arrumar outro jeito de passar por cima dessa Coraça Metária Mas que jeito, Nath? Parece que não tem muita saída Mas ele deve ter um ponto fraco Mas qual? Claudia! Não precisa se esconder a gente, Nath Não vou fazer nada contra você O que eu deveria acreditar em você? Desde que eu descobri que você é a amada do Valente Não vou fazer nada contra você Agora Porque eu vou usar você como isca Vou atrair o Valente Um que ele mais ama na vida A mulher dele Nunca! Não adianta resistir Agora você é Miriam Vocês não tinham nada que tá aqui Parece que vocês esqueceram o que aconteceu da outra vez É muito arriscado, mas a gente não podia deixar de vir É, e agora a gente precisa se unir É, mais arriscado seria se você estivesse vindo sem nenhum reforço Nós podemos te ajudar, Valente Nunca que a gente ia deixar você enfrentar o arinho sozinho Ai Ai O que foi, Juno? Tá tudo bem? Tô sentindo a energia do Orion Eu tô bem perto Meu Deus, que eu vou O que foi? Fala Ele já atacou várias pessoas na praia E derrotou a tropa que a D.P. comandou até lá Peraí A Nath tava nessa tropa E ela tá lutando contra o Orion nesse exato momento Só que as chances dela contra ele são mínimas Meu Deus A gente tem que chegar logo Antes que seja tarde Então vamos Acelera, Valente Vai, 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 vai Quando o Valente souber que você está em minhas mãos Vai vir atrás de mim E dessa vez Eu não vou falhar em minha missão O amor da sua vida Vai ser morto Você não vai me usar como isso que é pra matar o Valente E isso eu não vou deixar Você não tem como fugir de mim, pequena Volta, me larga Gosta da sua coragem Do seu jeito Quero você pra mim, Nath Nunca, nunca, nunca Você não tem escolha Vou te possuir E depois vou te usar pra matar o Valente Maldito, sai de cima de mim Eu tenho um sentimento estranho Um desejo louco De repente Incontrolável Nunca senti nada igual Ver você em meus braços Se tornou algo mais importante Mais urgente Do que matar seu namorado Eu quero você pra mim, Nath Para Para, me sota as mãos Sofone Sota uma coisa, moça Sota uma coisa, moça Me ama Quando eu termino um alvo Eu não desisto antes de conseguir E o meu alvo É te possuir Pronto Agora você não vai mais me dar trabalho Vou fazer tudo o que eu quiser Bem longe daqui Cadê a Nath? Meu Deus, cadê a Nath? Ai, meu Deus Aquele monstro tá levando a minha amiga Eu tenho que fazer alguma coisa Alô? Aqui a gente, Cláudia Preciso de reforço agora A gente, Nath Foi capturada pelo mutante Orion Porra, bem o que tu falou mesmo, Cafurinho? Era pra ter trazido mais gente, vagabundo Falei pra tu chamar um bocão, mané Agora já era Nós aqui estamos A gente não pode demorar muito aqui não Mas vamos nessa Peguei Ai, cara Calma, louco, pesadão aí Pô, achei de tosterona Cheio de aminoácidos Essas paradas todas que eles tomam Pagou de playboy, mano Vai Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí, bota aí Ai, direito essa parada aí Ai, chefe Montou que o maluco ainda tá respirando, Nath? Não sei, vagabundo Se tiver eu posso dar mais um teco nele Não, tá tranquilo Tá tranquilo Que agora ele vai fazer uma viagem de submarino Direto pro mapa E sem passagem de volta, vagabundo Vai, pega aí, pega aí Bora, bora, bora Segura, cara Pesado pra caraca Vai, vai, vai Vai lá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, mole Serviço pronto, vagabundo Ah, moleque Ih, caraca Aí, Chicão Chega aí Bagulho esquisito lá, mané Qual foi, mané? O saco com o defunto não tá afundando, não, nego Vai afundar, tá Vai afundar Fica na moral, parceiro Se não afundar Parceiro, mas aí não é problema nosso O serviço já foi feito, tá ligado? Qual era o traço? Era dar um pipoco no Playboy Vai certo Dispensar o cadáver no mar Tá aí, irmão Já foi, papai Será que o Maurício Ela ainda tá respirando? Ah, irmão Mas se não tiver Já era Ele vai virar a comida De peixinho Que tu tá de gênero Então tá dito, não é? Coloca a furinha Acola comigo, vagabundo Acola comigo Que tu vai sair bem na foto, tá ligado? Então vamos lá Que ele não vai ficar boiando aí pra sempre Não é não? Acho que não, irmão Mas se tiver também, papai Não sou eu Que vou ficar aqui esperando O saco preto afundar, tá ligado? É nem eu, papai Então, bateu Vamos meter o pé Vamos na casa do Playboy Vai pegar a segunda parte do malote Ah, moleque Ah, vagabundo Liga, liga Vamos embora Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu O que que fizeram com o meu filho? Alguma coisa de grave aconteceu Alô, Sofia Eu, Tonho Oi, seu Tonho Eu já ia ligar pro senhor E aí? Alguma notícia? Não Não tive nenhuma notícia Mas aquela história que eu te contei Do cavalo que chegou aqui na pausada sozinho Ele foi analisado E se descobriu que ele tinha sangue no corpo O quê? O que que foi que você falou, seu Tonho? Pelo amor de Deus, seu Tonho Não pode ser Não pode ser, seu Tonho Não pode ser Isso não pode estar acontecendo Isso não está acontecendo Não é possível O que que foi? Encontraram o Amadeus? Não acharam Não acharam E o cavalo dele que voltou pro Aras Está manchado de sangue Como é que pode isso? Meu Deus do céu Como é que pode? Eu organizei uma busca aqui no Aras Pelo caminho que o Amadeus costuma A usar Quando ele anda a cavalo E eu encontrei uma mancha de sangue no chão O que que eu faço? Ai meu Deus, não Não Amadeus, não Pelo amor de Deus, não Não me diga Se o Tonho Não fale isso pra mim Pelo amor de Deus O que que está acontecendo? Meu Deus do céu O que que está acontecendo? Não sei Não sei realmente o que aconteceu Não sei Mas acho que Ele sofreu um atentado Isso pode ter sido coisa do Ferraz, sabia? Não sei, não sei, não sei lá Eu só sei que eu cansei de avisar o meu filho Pra se afastar de você, Sofia Mas ele não me ouviu E agora tá aí Acontece isso O que que eu faço? Meu Deus Eu quero meu filho de volta, Sofia Calma, seu Tonho Calma, olha Vamos ter esperança, vamos Vamos acreditar que não foi nada grave Ele pode ter só se machucado Ele pode Pode não ter sido tudo isso, seu Tonho Eu espero mesmo, Sofia Eu espero Porque se alguma coisa de grave acontecer com meu filho Eu não vou te perdoar nunca, Sofia Nunca Ai meu Deus Ai meu Deus do céu O que 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 está acontecendo? Meu Deus do céu O que que fizeram com meu amor? Será que tentaram matar o Amadeus? Será que foi isso que tentaram matar o Amadeus? Calma, calma Ainda tem muita esperança Olha, veja bem Olha, o Amadeus é um cara esperto Ele pode ter fugido Como fugido, Renata? Como? Como? Fugido pra onde? Meu Deus do céu Presta atenção Acharam uma mancha enorme de sangue lá no ar A pedra simplesmente sumiu Alguém deve ter roubado Mas você estava com a mochila o tempo todo Não, não durante a gala confusão que o Pete aprontou pra cima de mim lá na sala de aula Será que não foi ele que pegou? Não duvido nada, viu? É gente, pode ser mesmo O Pete, ele viu quando vocês entraram no portal mágico e foram pro centro da terra É verdade, ele até foi reclamar sobre isso com a mãe da Marley Ele ficou super assustado quando viu a pedra brilhando E depois quando viu vocês sumindo no face de luz Gente, eu não acredito que ele viu Tá vendo, gente? É por isso que ele sabe que você já sou mutante Ai, cara, que descuido meu Isso não podia ter acontecido Ninguém podia ter visto uma coisa dessas Muito menos o Pete Será que ele ficou curioso sobre poder acertar a pedra filosofal? Cara, o problema é que essa pedra é muito poderosa Nas mãos de um cara violento como o Pete Pode acabar acontecendo uma tragédia Peraí, gente, mas pode não ter sido o Pete também Vai que a pedra caiu da mochila ou na hora da confusão Eu vou dar uma geral aqui no colégio pra ver se eu acho a pedra E aí, Agatha, achou alguma coisa? Não, eu não consigo encontrar nada Acho que essa pedra nem tá mais aqui no colégio Ai, meu Deus, isso não podia ter acontecido Todo conhecimento, toda cultura de Agatha Tá tudo contido naquela pedra E sem ela eu não vou conseguir reconstruir o meu reino Não, gente, os poderes da pedra Eles podem revelar o passado, o futuro E podem dar poderes extraordinários pra quem possui a pedra Eu imagino o perigo disso Já imaginou se estiver na mão dele mesmo Ai, gente, Deus, quero que não, olha A gente tem que achar essa pedra de qualquer maneira